Nos Robux para criar, fazer o cadastro dos seus cartões de créditos e também os bancos que você utiliza para as finanças, você entra no menu bancário, vamos aqui adicionar um banco ou cartão de crédito e aqui embaixo adicionar manualmente. Você então seleciona se você está cadastrando um banco ou um cartão de crédito. Vamos simular aqui um banco, vamos colocar Bradesco, por exemplo. Podemos colocar o código da conta, o número da conta, o nome do banco, que você pode repetir aqui em cima para baixo, e o número de roteamento. Se você quiser ainda complementar para ficar organizado na sua gestão, coloca conta corrente como descrição e agência. Perfeito. Basta clicar em salvar. Visto isso, você já pode importar o seu extrato em formato CSV ou FX, geralmente os bancos oferecem, como também adicionar as transações de forma imediata. Agora, se você gostaria de cadastrar um cartão de crédito, o mesmo passo deve ser seguido em bancário, adicionar cartão de crédito, adicionar manualmente, e cartão de crédito, você selecionará na primeira opção. Vamos colocar aqui, por exemplo, Master. Vamos ter aqui o código da conta, opcional, o nome do banco também, opcional, e aí podemos clicar em salvar. A mesma coisa, você pode gerenciar, importar seus extratos, criar transações diretamente aqui no cartão de crédito, como também, se você precisa pagar o cartão de crédito, você vai adicionar transação e pagamento do cartão. Assim, você pode já selecionar como que você vai pagar o cartão, através de um banco específico, né, você vai debitar desse banco, e a data do pagamento e o montante, qual o valor que você está pagando da fatura do cartão de crédito, e clicar em salvar.